Coração bom, bate a 9.000 RPM. Fala rapaziada, começando mais um vídeo. Top no canal. É moleque, ótimo. Esse aqui ó, é o barbudinho mais sexy do Brasil. É, tá bom. Ô Gus, sabe como faz você ficar bonito? Vira pra você aí. Aí ó, faz assim ó. Pronto, agora você tá lindo, viado. Filha da puta. E é isso aí rapaziada, estamos mais um dia em Sorola... Em Sorolado. Em Sororado. Português tá óbvio. Estamos aqui na Avenida Europa, vamos gravar os carros acelerando, todo mundo gosta. Thiago Bortoto tá vindo aí, tá vendo uma Lamborghini raríssima do Rafa. Vocês vão ver. E é isso aí mano, já deixa aquele likezinho pra dar aquela fortalecida monstra. Tamo junto, metinha de like, quanto? 4.300. 4.300 likes. Vira pra frente a câmera ali, tem um viado ali pra gente. Não, não. Eu tô esperando você pra dar tchau pra você, você faz isso. Quem tá aqui é o carro mais famoso do Brasil, só perdeu pro teu. Vambora. Só que aquele ali é turbo de verdade. Esse aqui é monco. Esse é monco. Miaro lá. Não, não, vamos gravar tudo aqui. Não, vai gravar, eu também tenho gravado aqui, só pra avisar. Não, não, vamos gravar tudo aqui. Não, não, vamos gravar tudo aqui. Não, não, vamos gravar tudo aqui. Olha o CD lá em cima da faixa atrapalhando o trânsito. Muito bom. Vamos gravar tudo aqui. Vamos gravar tudo aqui. Valeu. Valeu. Bem. O que é isso? Tchau, tchau. Pause para a porta. Tchau. Rapaziada, hoje já está bom, tem um corvetinho, tem uma viatura rebaixada lá dentro, o cara rebaixou uma viatura, depois você mostra lá, está passando a polícia ali, você viu a Mercedes que passou aqui agora, chega? Olha que delícia, a última. Maravilhoso. Rapaziada, hoje merece, 4 milzinho, tem alguém me chamando, oi. Não, não, vou ficar aqui, seus livros, seus servos, é bicha. Está vindo uma Ferrari ali, olha. Meu Deus, ele falou uma Ferrari. Você não falou uma Ferrari. Você não falou uma Ferrari. Estou esperando você lá. A viatura rebaixada? Valeu. Que porra foi essa? Caralho, Dobi! Que porra foi essa? Ele é o 12. Não, 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 não. Ele é o 12. Não, não, não. O emprestado? Rapaz, é uma K47, não é um Cibit. Coração bom, bate a 9 mil RPM. Isso, deve mais, gente, preciso. Viado, fudeu. Ela me deu um negócio natural aqui para eu não tomar energético. Ah. Ela falou, em 15 minutos você vai perceber que você vai melhorar um pouquinho, que você vai ficar mais acordado, porque vocês sabem que eu não dormi essa noite. aqui ó. Rapaz, parece que eu estou bem certo energético de uma vez. Estou falando até rápido. É locutor de rádio, narrando futebol. E aí, você não sabe que eu vou dar um pouquinho suave? Você não sabe que eu vou dar um pouquinho suave? Oi? Oi, manda para mim no Whatsapp. Claro, claro. Eu pedi. Não quis fazer. Ele falou que ia me dar borrachão. Aí eu falei, não, não preciso Vocês viram esse TS-3, mano? Rápido, bonito e estiloso Rompo da hora e não quebrou Esse drone é diferenciado Puxa esse carro aí, ó Que foda, que toque Rápido, bonito e estiloso Rápido, bonito e estiloso E é isso aí, rapaziada Barba filmando Eu aqui de boa descansando Finalizamos mais um vídeo Mano, a intenção era só gravar um Deu três vídeos Saiu um vídeo ontem Tá saindo o vídeo de hoje E amanhã vai ter mais um Porque foi o dia mais insano De gravação da Avenida Europa Muito obrigado a todo mundo Medinha de like 4.300, né? Isso, 4.300 E amanhã tem mais um vídeo, velho Então já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum Tamo junto Um beijo do Tetra E amanhã tem mais um vídeo 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 E amanhã tem mais um vídeo